Oi pessoal, tudo bem? A gente está se encontrando hoje para falar um pouquinho sobre porcentagem. Mas a gente não vai relembrar como a gente faz cálculo de porcentagem diretamente. Vamos falar de dois assuntos muito importantes de porcentagem. O primeiro deles são os percentuais sucessivos. O que seriam os percentuais sucessivos? Eles tratam de aumentos ou descontos sucessivos. Uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é que aumentos sucessivos e descontos sucessivos levam as pessoas a acharem que basta a gente somar. Olhem os nossos exemplos para vocês entenderem. Imagina um aluguel que sofreu dois aumentos sucessivos de 20% e 10%. Qual foi o aumento final? Eu sei que é muito cômodo a gente pensar que basta que a gente some 20% e 10% e vai dar os 30%. Mas não é assim, porque o nosso segundo aumento vem em cima de um valor que já foi aumentado. Observe os nossos cálculos. Ele não me deu um valor inicial, então eu vou considerar o meu valor inicial 100 para facilitar a minha regra de 3 no final. Então, se eu tenho R$100 de valor inicial e eu tive um aumento de 20%, eu tenho 20% de 100. 20% de 100 vai dar 20. Então, era 100, aumentou 20, ele vai para 120 após o primeiro aumento. Meu segundo aumento é de 10% em cima de 120. Então, é 10% de 120. 10% de 120 dá R$12. Então, ele era 120, aumentou 12, ele vai para 132. Agora, a gente compara o aumento final. Ele era 100, foi para 132. Quanto aumentou? Aumentou 32. Então, se eu pensar numa regra de 3, 100 representa 100%, 32 vai representar 32%. Então, o nosso aumento final, após esses aumentos sucessivos, vai ser de 32%. Beleza? E para desconto, Priscila, eu também não posso só somar e dizer que é o desconto? Claro que não. Olha o nosso exemplo de desconto sucessivo. Eu tenho um produto que sofreu dois descontos sucessivos, um de 10% e um de 30%. Você já sabe que o desconto final não vai ser 40%. Vamos fazer essa conta. Meu valor inicial é de 100. Aí, eu tenho um desconto de 10%. 10% de 100 vai ser R$10. Então, ele era 100, teve um desconto de 10, ele passou a ser R$90. E agora, o meu próximo desconto vem em cima do R$90. Então, 30% de R$90. 30% de R$90 dá R$27. Então, eu desconto R$27 dos R$90. Então, ele passa a custar R$63. Qual foi o meu desconto no final disso tudo? Quando eu tinha 100 e passei para R$63. De 100 para R$63, eu tive um desconto de R$37. R$100 é 100%. R$37 é 37%. O que seria a taxa percentual? A gente tem aqui. Taxa percentual é a representação da porcentagem com forma de símbolo. Para a gente saber aqui. 3% significa 3 sobre 100, se eu fosse colocar a infração. Vou pegar aqui embaixo. 325% representa 325 sobre 100. Mas uma coisa muito importante, que é a que ele chama de taxa unitária, é a gente descobrir como isso funciona em decimal. 3% em decimal é 0,03. 6% em decimal é 0,06. Como é que eu faço essa conta? Pensa na fração e aplica a divisão. Por que é importante, Priscila, eu saber sobre a taxa percentual? Que através da taxa percentual eu posso fazer contas de porcentagem diretas. Pensa aqui comigo. Eu tenho um produto e eu sei que eu tive um desconto de 10%. Se eu tive um desconto de 10%, o meu 100% eu não pago mais 100%. Eu pago com 10% a menos. Então, eu pago 90%. Quando eu vou pagar 90%, se eu transformar isso em uma taxa unitária e multiplicar essa taxa unitária pelo meu valor do produto, eu já acho qual é o valor com desconto. Vou dar um exemplo que seja mais palpável. Normalmente em restaurante se cobra uma taxa de 10% do valor da sua consumação. Então, imagina que eu quero descobrir direto qual vai ser o valor da minha conta já com a consumação. Se eu aumento 10% do meu serviço, o que era 100, passa a custar 110. E 110, se eu transformar para a taxa unitária, ele é 1,1. O que eu faço com esse 1,1, Priscila? Multiplico pelo valor da minha conta e eu já descubro quanto eu tenho que pagar, já incluindo o serviço. Tudo bem? A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso para a gente fixar esse assunto e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri